Oi, eu sou a Clara. Oi, eu sou a Nicole. Já se inscreve no canal e deixa o like. O Avatar hoje atualizou! E essa atualização veio com esplêndidos coisas diferentes. Até porque a gente já tá dando spoiler com o nosso visual aqui. Nosso visual esportivo. Então, a atualização de hoje foi... A continuação do metrô. Então vamos lá. Eu quero ir também, Nicole. Depois de um ano... Meu Deus. Eu vou, Gilberto. Eu fiquei lá. Aconteceu nada, gente. Eu só fiquei lá. Deixa eu botar aí. Gente, aqui é o povo do clube do Banquinha, tá bom? Aproveita pra se inscrever lá. Tá na descrição. Então vamos lá. Desce, Clara. Deixa eu descer. Pronto. É a continuação do metrô. E no final do vídeo vai ter um desfile aqui com os visuais da loja que atualizou. Então vamos lá. Aqui de diferente tem essa mulher aqui que faz mímica. Então vamos lá. Ela tem várias emoções lá super legais. Que eu também descobri que ela fica botando moedas. Não sei de onde é que ela tira essas moedas. Mas o quê? Qualquer pessoa pode fazer essas reações. Não, calma aí. Ó. Esse povo tá rico, tá tirando dinheiro da onde, meu Deus? Vamos testar aqui com nossos personagens. Vem, Clara. Pode, meu irmão. Eu quero ir também. Nenhum. Poxa, eu que estou lá. Ah, eu sempre me confundo, gente. Vamos lá. Tem esse mapa aqui do metrô. Que não sabe pra nada. É possivelmente... Acho que vai atualizar e vai ter mais lugares no metrô. É. Possivelmente isso aqui seja um mapa do metrô. Porque pode ser mais coisas e também pode ser vários segredos. O metrô. Meu Deus, só que eu não entrei hoje e não tava com o motorista. Vamos lá. O motorista tá vindo da onde? Não sei. Mas, pra quem não sabe, toda vez que você bota o motorista pra andar, vem algum objeto que alguém esqueceu lá, ó. Veio esse óculos. Dessa vez veio dois. Veio uma garrafa que eu não... Já tinha. E esse óculos. Esse óculos fecha, gente. É pra usar no olho, mas ele não é pra segurar, não. Eu não entendi pra que serve esse óculos, mas eu tô tentando fechar. Pronto. Feinho, mas tudo bem. Vamos lá. E tem a parte da escada e tem pra sacar dinheiro também. Aqui, ó. Também pra pegar a ficha pra ir pra dentro do metrô, que nem precisa. Cadê? Meu Deus do céu. É o cartão aqui. Vamos lá, gente. Ó. E se a gente entrar nessa escada, a gente ir nessa escada? Gente, vocês perceberam que aqui tem esses quadros que lá no segundo andar ou terceiro andar, qual é, o que já tinha atualizado? Tem esses quadros aqui com outros personagens? E dá pra subir e dá pra subir e dá pra subir. Tem vários outros personagens também. Por isso que na pracinha tinha o negócio do metrô, por causa que dá pra subir e dá pra descer. Descer. Gente, com essa atualização veio vários personagens. Vamos dar mais uma olhada aqui rapidinho. Ó, o vigia normal. É. O cabelo... Vamos olhar o cabelo do vigia? Bem casual, né? Meu Deus do céu! Mudou! Eu não tinha visto isso aqui ainda, meu Deus. As malhas ficaram aqui no chão. Ó, gente. Ele... É, dá pra... Deixa eu botar a malha aqui dentro, pelo amor de Deus. Ele consegue... A gente consegue uma flor de graça, porque ele consegue tirar... Uma flor. Uma flor. E a gente ganha. Que lindo! E ó, e a mulher dá o quê? Dá moeda, né? Dá moeda. Ele dá o quê? Dá flor. E ele também, ó. Calma. Ai, meu Deus. Vai. O negócio do... Oxi! Aqui, ó. Ele tá perto do negócio dele, aqui, ó. Esses blocos são estranhos. Ó. E ele também tira o coelho... Parece outra roda. Vai tirar outra roda. Como o quê? Gostou desse bugueiro, não foi? O bugueiro... Eu vou deixar aqui escondido. E também, gente, ele... Tira o coelho da cartona, mas só que... O coelho volta. O coelho volta. Ele não dá pra... Porque ele não dá o coelho pra nós? Eu queria ficar com o coelho. Esse aqui, deixa eu ver o que ele faz. Ele só agradece. Isso aqui, ele joga o chapéu. A gente tá olhando assim por quê? Pra se debochando. Esse aqui que a Clara falou que... Meu Deus, tá levitando. Eu não consigo levitar. Tudo bem. Gente, bora fazer assim? A Clara batendo palma ali, ó. Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu não gostei. A Clara vai subir lá em cima e vai voltar pra ver se vai mudar o personagem. Vai ser outra coisa. Porque vai que tem outro. Eu acho que vai parecer aquele que toca o violãozinho. Aquela menina que toca o violão? Não, é o homem. Pois eu sempre jurei que é uma menina. Veio da mimica de novo e as moedas ficaram no chão. Eu vou jogar essas moedas no chão, gente. Ou no lixo. Mas deixa pra outra hora. Eu acho que só parece esses. É. Então vamos lá. Um buquê aqui. Meu Deus, os buquês vieram pra cá. Tudo bem. Tudo bem. E tem uma menininha dormindo. Olha esses personagens. Chegou essa vovózinha. Esse bebezinho e tal, tal. Essa mulher e tal, tal, tal. Vamos logo pra outra loja. Sem enrolações. Vamos lá. É porque eu tô a perdiando ela pra ir pra essa loja. Gente, dá a Thalic. Teve pacote novo aqui no Avatar World. Lógico aqui na edição. Bota a editora, a setinha. Vamos entrar. Será que é editora, né? É, sou eu. Gente, uma das coisas que atualizou nessa loja é que foi os sapatos. Os sapatos ficam dentro da caixa agora. Não tem mais aqui fora. Nas prateleiras é tudo aqui dentro da caixa. Só tô indo aqui também. E também tem alguns aqui também. Aqui tem visualizados novos e a gente vai fazer o desfile como dissermos. É. Então fiquem com o desfile. Eu decidi avisar pra vocês antes do desfile começar. Olha essa atualização aqui também. Que dá pra você tirar, ó. Dá pra tirar o sapato e a meia. Agora, ó. Eu vou tirar o sapato. O sapato aqui, ó. Pronto. E essa atualização veio também pra tirar a bolsa, ó. E isso aqui facilita muito. Só dava pra tirar o brinco. E agora dá pra tirar vários acessórios. E aí... E dá pra tirar o colar? Colar dá. Dá pra tirar o colar que eu vi. Será que a pulseira dá pra tirar? Deixa eu ver essa braceleta aqui. É, mas isso a gente podia ver depois, né? Ó, vamos tentar tirar. Ó, dá pra tirar. Dá pra tirar basicamente quase tudo, né, irmã? Dá pra tirar tudo. Tudo que tiver na pessoa dá pra tirar. Eu já testei com a... Aqui dá pra tirar a roupa. Não, não dá. É... Eu já testei aqui com a menininha aqui que é cheia de acessórios. Só que eu não gravei. E olha... Ela dá pra tirar. Ela tem nada. Colar, brinco... Não, é porque eu já resetei. Não tô vendo. Ah, é. Colar, brinco, meia, um monte de coisa. Luva e tal. Mas dá pra tirar tudo. Então vamos lá pro desfile. Fique com o desfile. Tchau. Tchau. E aí Eu espero que vocês ganhem gostado. Tchau. Beijo like. Tchau, tchau.